E voltamos às notícias nacionais para falar sobre as chuvas e as preocupações que elas geram. Em Safem, de vias se tornam intransitáveis, especialmente durante o período chuvoso, o que leva os residentes do bairro e da cidade da praia a exigir a reparação das estradas. Recebemos uma denúncia em nossa redação pelo quadro Caça Notícias, no qual moradores destacam as dificuldades enfrentadas ao tentar se deslocar pelo bairro. Ao ver dos moradores, os problemas mantêm, só que a gravidade aumenta com a chegada das chuvas. Denunciam a situação das estradas em alguns pontos do bairro de Safem, na cidade da praia, que com a queda das chuvas os caminhos tornam-se intransitáveis, tanto para pedestres como para veículos. Sempre o que tuve aqui, tem pessoas de lado, ali, que teve de configurar o bairro para o outro lado. Sempre, eles se viram numa situação, não sei, não sei, nem muito explicou. O bairro sempre se senta em casa, não tem nem passagem para carro. Mesmo o marido, as pessoas que teve de configurar o bairro para o outro lado, que tem um perito, ou tocou o bairro dentro da casa, é muito discurso. Na casa de ontem, é um taxista, é um garbo consulta, é um custo de traçar sapato ou ramanga calça, mas ele tem problema de traçar o bairro e tem de brotas. Ninguém tem três anos na casa. A mim, tem um dia, tem problema de bairro, e a decisão que está conseguindo. Neste caso, recomendo à construção, pelo menos de uma ponte, que ajuda os moradores a terem a mobilidade. Eu não me assisti para fazer aquele passeio de passa para morrer, e dentro de lá, mas não me passa. E o que eu quero é bem, se eu não moro para ali, não fica para ali. Quem fica para lá, fica para lá, quem fica para ali, fica para ali. Por isso, eu não me pedi pelo menos um ponto, assim sim, para pessoas passam aqui para o que se vê bem, já que não tive melhor acesso para nós virmos para ali. Problemas que, segundo dizem, remontam desde há muito, ao relembrarem principalmente das chuvas de setembro de 2021, onde que as suas casas ficaram invadidas por enxurradas e muita lama, trazendo prejuízos enormes.